Olá, seja muito bem-vindo ao nosso conteúdo exclusivo da web do programa Palavra Cruzada. Hoje recebendo a Carol Moura, que é medalhista olímpica, medalha de ouro no Paratai Kendo, nas Olimpíadas, nas Paralimpíadas de Paris desse ano, e meu colega jornalista Fabiano Frade. Carol, a deficiência nunca te impediu de fazer absolutamente nada. Você gosta de cozinhar, você pratica o seu esporte, o que mais você gosta de fazer quando você não está treinando? Então, tem até uma coisa que é motivo até de riso, né? Quando eu não estou treinando, eu estou correndo. Ou eu estou andando de bicicleta, ou eu estou sentando na mesa e comendo. Aí eu estou descansando. Bom do atleta, você pode comer à vontade. Vontade, que isso. Porque treina depois dobrado, né? Treina, já tem, psicologicamente já está ali resolvido. Não conheço esse atleta não, viu? Ele não passou por meu lado, não. Você fica muito disciplinada na alimentação? Ou você é uma pessoa que come de tudo, que gosta de tudo, você vai para a cozinha? Eu vou para a cozinha, mas eu não posso comer de tudo quando eu estou em fase restrita, né? A gente, a categoria, o taekwondo tem uma categoria de peso. Então, a gente fica mantendo ali. Surpreendentemente... Então, definitivamente, você não conhece esse atleta mesmo. Não conheço, amigo. Eu não sei onde que você viu esse atleta. Deve estar na natação, porque eu vejo os meninos lá... Não, até na natação os meninos também sofrem com o peso. Mas, apesar de não ter que bater, eles precisam manter o mais slim possível para poder ir bem. Agora, essa questão, né? Você estuda comunicação, né? É colega nossa de comunicação, né? Mas, eu acho que tem uma dúvida que eu acho que tem para a turma toda que está acompanhando a gente na internet agora, né? Financeiramente, o que representa essa medalha, assim? Ela te dá um retorno financeiro interessante para continuar investindo na carreira? Te traz patrocinadores? Traz visibilidade para a marca paralímpica? Para a marca do projeto olímpico paralímpico brasileiro? É a expectativa. A gente ainda não viu, né? Esses patrocínios surgindo. É claro que a gente tem uma expectativa de surgir e ter um aumento por conta da visibilidade. Mas, ainda é uma expectativa. E, parando para pensar que o esporte de alto rendimento, ele tem um alto custo, a gente precisa pensar que, realmente, é necessário que as pessoas percebam, vejam o valor, que se envolvam, não só com um atleta em específico, mas também com instituições. Quais instituições que eu posso ajudar? Quais instituições estão envolvidas com projetos paralímpicos, com projetos olímpicos? Eu conheço alguma? Eu conheço alguma modalidade? E, talvez, tenha a curiosidade de saber como que poderia estar presente de uma forma para ajudar essa instituição. E, mesmo no seu caso, que está lá no CTE da Federal, as pessoas podem ajudar financeiramente, podem patrocinar, podem investir nisso, né? Eu acredito que, sim, através do imposto de renda, se eu não me engano, da lei de incentivo. Mas, aí, eu confesso que ficaria por uma parte mais burocrática de outras pessoas darem essa informação com mais certeza. Mas, só da pessoa ter a curiosidade, eu acho, de saber onde que eu poderia investir no esporte, como que eu poderia investir no esporte, já era... Pagando uma academia, pagando um personal para a pessoa, porque, às vezes, ela está ali pagando um transporte, talvez, porque, às vezes, a pessoa não consegue se deslocar, o transporte urbano é caríssimo, né? É isso, isso é verdade. Para você treinar todo dia. Só uma coisa que me ocorre também, eu acho que é interessante a sua... A gente falou, né, no programa, essa coisa de ser embaixadora e tal. De repente, tem uma pessoa que está nos acompanhando agora, está zapeando lá, de repente, chegou aqui e fala, cara, que legal, né? E se eu começar agora, né? Do zero, vou buscar um esporte. Falando do Taekwondo, por exemplo, a pessoa, ela tem a base, como você fala, que é o início, né, da questão toda. Ela pode se encontrar nesse esporte, mas, a partir daquele esporte, ela pode se ver em outro também, né? O que você diria para essa pessoa que está nos acompanhando agora, que, de repente, está desalentada? Principalmente para quem é recém-deficiente, sofreu um acidente e, poxa, eu era esportista, eu fazia algo, né? De repente, tem uma pessoa que perdeu a visão, que era atleta de correr e tem que se reencontrar. O que você tem para dizer para essa turma? Vem para o Festival Paralímpico. Cabe tudo. Cabe tudo. Vamos experimentar. O Festival Paralímpico é um evento que acontece dentro do Centro de Treinamento Esportivo e ele tem como objetivo apresentar as modalidades de uma forma intensiva, como é que fala? Também é imersiva, que a pessoa pode estar ali experimentando a modalidade. Então, poxa, vamos lá. Vamos conhecer o CTE, vamos conhecer alguma academia que proporciona alguma modalidade paralímpica, algum projeto que, no momento, não me vem algum na cabeça específico, porque eu estou dentro do CTL, do Centro de Treinamento. Então, eu falo sempre dele. Mas, se tiver algum projeto perto da sua casa que ofereça alguma modalidade paralímpica, vá lá, tenta conhecer também. Se não tem, pegue o site lá do Centro Paralímpico Brasileiro, vê as modalidades que tem, quais as classificações que se enquadram naquela modalidade, se a sua deficiência é uma deficiência que se classifica dentro daquela modalidade. Se tiver dúvida, procura a gente lá no CTL. Eu tenho certeza que vai ter uma pessoa que vai estar querendo tirar suas dúvidas, disposta a tirar suas dúvidas, porque é assim que a instituição funciona. Ela visa ajudar academicamente, esportivamente, e também para que as pessoas que estudam no FMG possam ter a experiência direta com essa área. tanto de base, quanto de alto rendimento. Carol, a gente estava conversando aqui sobre as crianças, no intervalo, eu sou mãe, Fabiano, pai, tudo. E essa questão da deficiência, muitas vezes, é um tabu para os pais, porque as crianças olham e elas não entendem muito bem aquilo. Por que está na cadeira de rodas? Por que está com a muleta? Por que não tem o braço? Como é que é a relação de vocês com as crianças? Ou vocês preferem focar nos pais para ensinar que os pais aprendam a tirar essa venda? Muitas vezes preconceituosa, né? Para que as crianças cresçam achando tudo isso muito normal, que é o natural que aconteça. Ninguém é igual a ninguém. A gente tenta tratar as pessoas da mesma forma que a gente trataria qualquer outra pessoa. Sabe, é claro que alguns precisam de ter uma atenção ali especial, mas o mesmo tratamento, assim, eu vou responder você de uma forma, vou tentar responder da mesma forma. Então... Mas as crianças te perguntam, elas te abordam? Algumas sim, tem algumas crianças dentro do centro de treinamento que nos acompanham, né? Que dentro da... Que estavam até me recebendo dentro lá do... Lá no aeroporto. Então... É muito acolhedor você ter esse sentimento de que vai ofertando essa... Ah, minha filha é deficiente. E se você tem uma fala muito educativa, talvez alguma pergunta minha, talvez alguma pergunta... Você reparou que ela conserta a gente, que às vezes a gente usa um termo... Ela fala educadamente e ela fala... Mas isso é importante para a gente, né? Porque a hora que eu fui falar da deficiência, talvez eu me enrolei aqui, você foi e deu a palavra certa. Ah, eu lembro, você falou ganhou a deficiência, ganhou a deficiência adquirida, né? Quer dizer, os termos que talvez o grande público entende, que a gente está acostumado a falar para o público geral, mas ela tem esse papel de educar, isso é legal também. Infelizmente, a gente precisa ser educado... É muito bom que a gente tenha uma pessoa que fale com tranquilidade e com propriedade, né? Isso. Desse assunto, que para muitas pessoas é um assunto delicado, para elas é super normal, né? Igual ela falou, não sei nem como é que é ter o braço, já nasci sem o braço, não sei nem como é que é ter braço, gente. Muito legal. Uma coisa que é natural demais para você, né? É, igual assim, a curiosidade que eu sempre falo, né? Eu aprendi a amarrar meu cabelo com 20 anos, eu não sabia. Eu levei, 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 levei um tempão para aprender, mas era uma coisa importante para mim. Então, eu falei assim, olha, não importa o tempo que vai levar, mas eu vou conseguir fazer isso. Então, o pessoal até pergunta, né? Carol, você quer amarra seu cadáver? Sim, isso eu aprendi rápido. Agora, amarrar cabelo, gente, que dificuldade que foi. E o que mais que você tem de curiosidade, assim, pelo fato de não ter o braço, que você teve mais dificuldade, talvez, para conseguir fazer? Não foi muita coisa que eu tive curiosidade, porque, olha, o que me perguntam, né? Talher para comer, se eu consigo cortar carne? Aham. Consigo, de boa. É porque você tem esse movimento aqui dentro do braço. É, eu apoio essa região e aí eu prenso ele contra o prato, então dá de boa. Eu fiz até um vídeo cortando unha dentro da vila, porque era uma dúvida, a gente precisa ir com a unha bem curtinha. A gente nem pensa nisso, né? Cortei minha unha, lixo minha unha, eu apoio no joelho e vou cortando. É perigoso? É um pouquinho, mas, pô, vai se ajustando ali e vai vendo o nível, né? É, quem mais? Amarrar o cadarço. Eu andava a cavalo na roça do meu avô. Eu não segurava, eu segurava a rédea aqui e prendia, me prendia com as pernas no cavalo. E vai com Deus. Teve uma vez que um cavalo da minha tia disparou comigo, eu não tinha mão pra segurar, porque eu tava tentando controlar o cavalo. Segurei na perna e vai, e vamos ver onde é que a gente vai. Você dirige? Dirijo. Então, é, ontem até dirigi, inclusive, fui pro jogo, voltei do jogo porque eu não bebo, né? E aí eu voltei dirigindo, mas assim, gente... É, frio danado, mas voltou, né? Ai, mas é. Carol, a Los Angeles já começa agora? Você voltou de Paris agora? E Los Angeles, lá começa daqui quatro anos, já começa a treinar? Como é que funciona isso? Menino, ela começou quando eu peguei a medalha. Eu já tava pensando em Los Angeles, então assim, pra mim, Los Angeles começou assim que eu peguei a medalha. Acabou o ciclo de Paris, o resultado de Paris já foi definido, Los Angeles já começou. Acabou, já aguarda a medalha, eu tô treinando. Jesus. É, treinando não, né? Tô pronta pra ir. Treinando não, porque a gente tá dedinando. Aquele tempo da comemoração teve, né? Teve o tempo da comemoração. Ainda não tive comemoração. Não teve ainda? Ainda não, mas vou ter, vou ter. Carol, obrigada mais uma vez por compartilhar a sua história com a gente. Fabiano, também, obrigada. Eu que agradeço. Muito importante a gente ter esse tipo de discussão, né? Que traz a nossa realidade, que a gente precisa tratar com mais naturalidade. E que bom que foi com uma medalha de ouro. Porque é muito orgulho pra nós que você traga muitas outras, que toda a sua equipe lá do CTE esteja sempre disposta, motivada e incentivada também financeiramente, que é importante, pra conquistar esses resultados. Porque a gente vai ficar muito feliz de ter um quadro de medalha cheio de mineiro. Ah, eu agradeço demais. Obrigada pelo convite. Obrigada pela visibilidade que vocês nos deram. Espero que as pessoas também se mobilizem a isso. Publiquem, né? Eu faço esse convite, se você me permitir. Claro. Faço esse convite pras pessoas. Publiquem, falando que vocês querem assistir as Paralimpíadas em Los Angeles 2028. Vamos começar o projeto Los Angeles. Vamos, ó, Rede Minas. Vamos lá. Já faz a hashtag aí, ó. Não sei qual que vai ser. Queremos Paralimpíadas 2028, entendeu? E vamos embora. Vamos já começar o projeto desde agora, pra ver se isso reflete em Los Angeles. Vai dar certo. Vai dar certo. Já viu. Vamos sentir falta. Não podemos ficar sofrendo, querendo ver a Olimpíada 24 horas. Exato. A gente quer ligar a televisão e assistir. Obrigada mais uma vez. Um abraço. Obrigada a você. Compartilhe muito o nosso conteúdo. É só copiar o link aí, ó, e compartilhar tanto esse exclusivo quanto do programa que fica disponível pra você, pra que mais pessoas conheçam esses esportes e conheçam a nossa medalhista Carol Moura, que tanto tem a dizer que representa a classe dela com muita propriedade. Obrigada pela companhia. Um beijo e até a próxima. Obrigada.